Susha, só, para, baixinhos, quatro Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro Eu vou à praia dirigindo o meu carro Sinal vermelho, parou! Como é que faz a buzina, hein, gente? Você vai me cantar? Bi-bi-bi-bi, bi-bi-bi-bi Bi-bi-bi-bi-bi-bi, bi-bi-bi-bi Sinal vermelho, parou! Como é que faz o barulhinho do limpador do para-brisa, gente? Que legal, vamos lá agora! Chiu-chiu-chiu-chiu Chiu-chiu-chiu-chiu Chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu Bi-bi-bi-bi Bi-bi-bi-bi Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Parou, sinal vermelho! Qual é o barulho do motor do carro, gente? Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, que bonitinho! Vamos lá! Brum-brum-brum-brum Brum-brum-brum Brum-brum-brum-brum Chiu-chiu-chiu-chiu Chiu-chiu-chiu Chiu-chiu-chiu-chiu Chiu-chiu-chiu-chiu-chiu Bi-bi-bi-bi Bi-bi-bi-bi-bi Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou à praia Dirigindo o meu carro Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente E o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua! Um braço pra cima Um braço pra frente Usando as pernas Bumbum para trás Agora ninguém pode se mexer Estátua! Rodando, rodando Braços esticados Não pode parar Continue rodando Quero saber Quem é que consegue Ficar parado Estátua! Mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente Outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua! Mexendo a cabeça Mexendo as mãos Faz um shake shake Até o chão Quero saber Quem é que consegue Ficar parado A gente vai ter que rodar Roda, roda no lugar Ninguém aqui pode cair Eu vou contar pra terminar Três, dois, um Estátua! Pô, tipo assim aí Passo mal, brother Vamos nadar Quem é que é muito legal E todo mundo já conhece Sou eu mesmo aí Ele mora no fundo do mar É o nosso amigo Tete Sobe as mãos Sobe as mãos Lá em cima Pra lá e para cá Sobe as mãos Imitando um peão Todo mundo precisa rodar Vamos nadar com o Tete Tá na hora de nadar Sinistro Vamos nadar com o Tete Tá na hora Vamos nadar Uhul! Todo mundo tem que mexer Os braços como o Tete Demorou! Todo mundo tem que rodar Todo mundo tem que rodar Os braços como o Tete É... Jogue as mãos Lá em cima Pra lá e para cá Imitando um peão Todo mundo precisa rodar Vamos nadar com o Tete Tá na hora de nadar É... Vamos nadar com o Tete Tá na hora Vamos nadar Manda-se, brother Vamos nadar com o Tete Tá na hora de nadar Vamos nadar com o Tete Tá na hora Vamos nadar Por aí, já acabou, ninguém merece o... Não! Galerinha, galerinha, galerinha! Tá armando uma etoró, gente! Não tô acreditando! Tá chover? Em dia de chuva, não pode entrar na água, hein? Sabe por quê? Por quê? Por quê? Mas fica perigoso e fica muito agitado, hein? Cuidado, hein? Se você precisar de alguma informação sobre a praia que você frequenta, peça ajuda ao seu Salva Vidas. Vai chover, hein? Se os pingos de chuva fossem pingos de morango, que chuva gostosa seria? Dançando e cantando com a boca aberta. Ha! 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 Se os pingos de chuva fossem pingos de morango, que chuva gostosa seria? Se o vento tivesse cheiro de chocolate, que vento gostoso seria? Dançando e cantando com a boca aberta. Ha! 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 Se o vento tivesse cheiro de chocolate, que vento gostoso seria? Se os raios de sol fossem raios de biscoito, que sol gostoso seria? Dançando e cantando com a boca aberta. Ha, 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 ha Se os raios de sol fossem raios de biscoito Que sol gostoso seria Oh, amigas, estou numa dúvida cruel O que é? Pode falar, desembolcha Quantos dedos nas mãos e nos pés nós temos? Hum, não sei Tem, vamos saber agora? Vamos, vamos, vamos Opa, opa Dedo das mãos, dedo dos pés Temos cinco em cada um Dedo das mãos, dedo dos pés Vamos contar, vou te ensinar Um, dois, três, quatro, cinco Na mão esquerda Um, dois, três, quatro, cinco Na mão direita Um, dois, três, quatro, cinco No pé esquerdo Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco No pé esquerdo Um, dois, três, quatro, cinco Dedo das mãos Dedo das mãos, dedo dos pés Temos cinco em cada um Dedo das mãos, dedo dos pés Agora você aprendeu Dedo das mãos, dedo dos pés Dedo das mãos Oi galera Vamos brincar de tocar com o dedo no nariz e no pé Toque o dedo no nariz e no pé Na bochecha Agora no nariz e na cabeça Toque o dedo no nariz e na cabeça Na cabeça Toque o dedo no nariz e na cabeça Na cabeça Toque o dedo na cabeça Toque o dedo na cabeça Toque o dedo no nariz e na cabeça Que novo Toque o dedo na cabeça Toque o dedo na cabeça Toque o dedo no nariz e na cabeça Ai, adorei E ooooh! Estique os braços Olhando para a frente Abaixe os joelhos Tem que se equilibrar Para cima Para baixo Adivinha? O quê? Vamos entubar É a hora do S.U.R.F. Vamos surfar Olha a onda Vamos surfar Olha a onda Estique os braços Olhando para a frente Abaixe os joelhos Tem que se equilibrar Para cima Para baixo Adivinha? O quê? Vamos entubar Vamos entubar É a hora do S.U.R.F. Vamos surfar Olha a onda Vamos surfar Olha a onda É a hora do S.U.R.F. Olha a onda Olha a onda Quem é ele? Tchuuu Ele é o Tchutchucão Tchuuu O nome dele É Tchutchucão Ele gosta de mexer As mãos e os joelhos Vem assim Ele gosta de correr Ele gosta de aparecer Quem é ele? Tchu, ele é o Tchu-Tchu-Cão Tchu, o nome dele é Tchu-Tchu-Cão Chegou a hora, fique aí, porque ele vai latir Mexendo a cintura e a cabeça sem parar, todo mundo pede bicho Ele gosta de mexer, as mãos e os joelhos, bem assim Ele gosta de correr, ele gosta de aparecer Quem é ele? Tchu, ele é o Tchu-Tchu-Cão Tchu, o nome dele é Tchu-Tchu-Cão Ele é o Tchu-Tchu-Cão Ele é o Tchu-Tchu-Cão Aí, Tchu-Tchu-Cão! A moleque! Tchu-Tchu-Cão! Não para, não para, Tchu-Tchu-Cão! Aí, Tchu-Tchu-Cão! Tchu-Tchu-Cão! Beleza! Tchu-Tchu-Cão! Eram cinco na cama e o gordinho gritou Vai pra lá, vai pra lá Cinco rolaram, um caiu Ele deu um grito forte, um grito muito alto Quatro na cama e o gordinho gritou Vai pra lá, vai pra lá Quatro rolaram, um caiu Ele deu um grito forte, um grito muito alto Três na cama e o gordinho gritou Vai pra lá, vai pra lá Três rolaram, um caiu Ele deu um grito forte, um grito muito alto Dois na cama e o gordinho gritou Vai pra lá, vai pra lá Dois rolaram, um caiu Ele deu um grito forte, um grito muito alto Um na cama e o gordinho falou Ai, assim é melhor Ai, a fossa me explica e tá todinha E dorme feito um anjo Ai, eu vou tirar uma soneca Ai, será que dá pra baixar esse volume aí? Ai, Flabker, eu preciso dormir Ah, obrigada Pocotô, 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 Pocotô Pocotô, 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 Pocotô Bate, bate, bate as mãos batendo sem parar Bate, bate, bate as mãos batendo sem parar Bate rapidinho agora batendo sem parar Bate devagar agora batendo sem parar Bate, bate, bate os pés batendo sem parar Bate, bate, bate os pés batendo sem parar Bate rapidinho agora batendo sem parar Bate, bate, bate os pés batendo sem parar Mexe, mexe a cabeça mexendo sem parar Mexe, mexe a cabeça mexendo sem parar Mexe rapidinho agora batendo sem parar Mexe, mexe a cabeça mexendo sem parar Mexe, mexe a cabeça mexendo sem parar Mexe, mexe a cabeça mexendo sem parar Mexe rapidinho agora mexendo sem parar Mexe devagar agora mexendo sem parar Shake, 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 shake Shake, 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 shake Shake, 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 shake. Shake sem parar, shake devagar agora, shake sem parar Shake sem parar, shake sem parar Shake, shake, shake Shake, 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 shake Shake, 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 shake Alguém quer pipolê? Peraí, peraí, antes do pipolé ensina aí a gente como é que é o negócio aí Se for agora Shake, 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 shake Bumbum Side, shake, shake Quase mão Que legal Querem abrir mais? Vai, 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 tudo mundo É isso aí, então Saudação, vamos lá Uh! Ei, senhor, bate de cá, bate de lá Eu gosto do jeito que se bate de cá Eu gosto do jeito que se bate de lá Com as mãos Com o pé Ei, senhor, bate de cá, bate de lá Eu gosto do jeito que se bate de cá Eu gosto do jeito que se bate de lá Com a boca Com a barriga Ei, senhor, bate de cá, bate de lá Eu gosto do jeito que se bate de cá Eu gosto do jeito que se bate de lá Com as pernas Com o bumbum É, é, é Ei, senhor, bate de cá, bate de lá 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 A, E, E A, E I O O U Vocês estão preparados para o nosso Shake Shake com Pé? Sim! Shake Shake com Pé Mexendo os braços Balança a cintura, abaixa os joelhos Mexendo o corpo Shake 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 Estale os dedos, bata as mãos Quero ver todo mundo rodar Nessa nova dança Shake Shake com Pé Shake 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 Quem dança Ula Ula Faz Shake Shake com a cintura Quem dança um twist Faz Shake Shake com Bumbum Shake 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 Ula Ula, Hip Hop, Samba Rock, Funk, Slow Dance É muito fácil de aprender É muito fácil de aprender Porque só precisa Fazer o Shake 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 com Pé Mexendo os braços Balança a cintura, abaixa os joelhos Mexendo o corpo Shake 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 Estare os dedos, bata as mãos Oh yeah! Quero ver todo mundo rodar Nessa nova dança Shake 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 com Pé Shake 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 Nessa nova dança Shake 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 com Pé Shake 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 Nessa nova dança Shake 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 com Pé Shake 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 Oh, yeah, baby! Na cabana da flor Nesta morava uma linda garotinha Um coelhinho batendo na porta Pedindo ajuda Socorro, socorro Por favor, está fugindo do caçador Coelhinho pode entrar Que eu vou te salvar Na cabana da floresta Morava uma linda garotinha Um coelhinho bateu na porta Pedindo ajuda Socorro, socorro Por favor, estou fugindo do caçador Coelhinho pode entrar Eu vou te salvar Eu vou te salvar Skinny marim, que din, que din Skinny marim, que du Skinny marim, que din, que din Skinny marim, que du Te amo Te amo de manhã E quando a tarde vem Te amo a noitinha Quando a lua vem também Skinny marim, que din, que din Skinny marim, que du Skinny marim, que du Skinny marim, que du Te amo Te amo de manhã E quando a tarde vem Te amo a noitinha quando a lua vem também Skinny-marinque, dink-dink, skinny-marinque do te amo Aloha! Aloha! Tudo bem? Nós viemos aqui para ensinar vocês a dançar ula-ula Ula-ula, sabe o que é? É uma dança tradicional do Havaí E toda vez que a gente dança, a gente usa as mãos e o corpo para contar uma história E todo mundo pode dançar ula-ula, sabia? Papai, mamãe, vovô, vovó, menino, menina, todo mundo dança Vocês querem aprender? Queremos! Então vamos lá, começando assim, dobrando o joelhinho Mãozinha na cintura e mexendo Só de lado para o outro Mexendo a cintura Mexendo a cintura de lado para o outro Isso! Puxa a onda para a direita Puxa a onda para a esquerda Direita e esquerda Macocó? Macocó Significa, vocês estão prontos? Estão! E se vocês estiverem prontas, vocês têm que dizer? Ai! 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 Então vamos lá! Macocó? Macocó? Ai! Oi, gente! Eu tô de volta! E eu vou ensinar uma dança pra vocês! Dançando ula, 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 com a xuxinha Ula, ula Dançando ula, ula, com a xuxinha Vamos dançar Vamos, vamos, vamos! Mexa, mexa a cintura Ula, ula Passa a passo, ula, ula Ula, ula Mexa, mexa os bracinhos Ula, ula Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Dançando ula, ula Com a xuxinha Ula, ula Ula, ula Dançando ula, ula Com a xuxinha Vamos dançar É! Mexa, mexa a cintura Ula, ula Passa a passo, ula, ula Ula, ula Mexa, mexa os bracinhos Ula, ula Vamos dançar Vamos dançar Mais um pouquinho Dançando ula, ula Com a xuxinha Ula, ula É demais! Dançando ula, ula Com a xuxinha Vamos dançar Olha o ritmo! Dançando ula, ula Com a xuxinha Ula, ula Mais uma vez! Dançando ula, ula Com a xuxinha Vamos dançar Vamos dançar Eu adoro dançar Ah, ho, 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 ho Fez uma linda sereia Que morava no fundo do mar A linda sereia Era feliz E adorava dançar Ela nadava com os golfinhos Com as baleias E com os peixinhos Cantar Cantarolava Todos os dias Uma melodia sem parar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ela cantava assim Lá, 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 lá Que morava no fundo do mar Que morava no fundo do mar A linda sereia Era feliz E adorava dançar Ela nadava com os golfinhos Com as baleias E com os peixinhos Cantarolava Todos os dias Uma melodia sem parar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ela cantava assim Lá, 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 lá A sereia não parava de cantar Lá, 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 lá Ela cantava assim Lá, 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 lá A sereia não parava de cantar A E I O Taba naba naba no ram Tugipenai seri tingi inaboe Niko okimi seri inaboe Taba naba naba no ram Taba naba naba no ram Tugipenai seri tingi inaboe Niko okimi seri inaboe Taba naba no ram Taba naba naba no ram Tugipenai seri tingi inaboe Niko okimi seri inaboe Taba naba no ram Taba naba naba no ram Tugipenai seri tingi inaboe Niko okimi seri inaboe Taba naba no ram Taba naba no ram Tugipenai seri tingi inaboe Niko okimi seri inaboe Taba naba no ram 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 Esse porquinho foi brincar Esse porquinho foi nadar Esse porquinho buá, buá Só quis chorar Sempre que eu vou dormir Os monstros aparecem Rostos esquisitos e barulhos me enlouquecem Eu sei que é imaginação Eu preciso esquecer Mas monstros me assustam Xuxa, o que eu devo fazer? Xuxinha, quando esses monstrinhos aparecerem Você surge, fecha os olhos Como assim, Xuxa? Bem, se isso me acontece Penso só em coisas boas Converso com a lua E com as estrelas lá do céu Penso no amanhã E nas coisas que aprendi Assim eles não ficam por aqui Verdade? Claro! É hora de dormir baixinho Pense em livros e canções Pense em coisas boas com seu coração Será, Xuxa? Já é hora de dormir baixinho Jesus vai lhe proteger Ah! Então eu vou tentar! Já sim! Vou sonhar que estou voando Vou sonhar que estou voando de carona num balão E perto das estrelas vou cantar uma canção Agora nenhum monstro vai poder me assustar Eu descobri como é bom sonhar Já é hora de dormir baixinho Já é hora de dormir baixinho Pense em livros e canções Em coisas boas com seu coração Já é hora de dormir baixinho Jesus vai lhe proteger Jesus vai lhe proteger Xuxinha Proteger Durma bem E aí Amém. O sol já foi dormir É hora de partir Um grande beijo No coração Até a próxima vez Amém. 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 Amém.